Oi gente, então o vídeo de hoje vai ser um haul de comprinhas que eu fiz de maquiagem na minha última viagem Então pra quem não sabe, já tem dois vlogs no canal Eu passei agora janeiro e fevereiro na França Eu tava fazendo um estágio em dermatologia em Montpellier, que fica no sul E depois eu passei alguns dias em Paris Ainda não tem o vlog de Paris, eu ainda vou editar ele E tem mais um vlog de Montpellier que eu tenho que editar pro canal Mas eu tenho esses dois outros que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem quiser ir assistindo Enquanto isso, você já pode se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, deixar o seu curtir E ir assistindo então esse vídeo de haul de maquiagem Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de haul também de compras, de roupa, de acessórios E eu pensei que eu podia fazer uma coisa assim de só produtos pra pele de farmácia francesa Inclusive eu pensei em colocar outros itens que eu tinha comprado fora da viagem Mas fazer tipo um vídeo assim sobre farmácias francesas eu acho bem interessante Mas me deixem saber o que vocês gostariam, o que vocês pensam sobre isso aqui embaixo nos comentários Então vamos continuar com o haul Eu tô com todas as notinhas que eu tinha aqui pra tentar passar certinho os preços que eu paguei por cada uma das coisas Mas só pra lembrar vocês que os nomes dos produtos vão estar aqui embaixo na caixinha de descrições Então eu vou começar pela pele e daí eu comprei um primer Esse é o primer Pores No More da Dr. Brandt A Dr. Brandt na verdade é uma marca americana Mas eu já tava há tempo querendo comprar esse primer porque eu comparo muito ele com o Porefessional da Benefits Ele não é uma versão mais barata, na verdade eu acho que é até mais caro Mas ele estava na promoção, então essa aqui é a versão mini Não seria mini, eu acho que é aquela intermediária E daí eu comprei ela na Sephora, comprei duas E ela era 24 euros por esse negócio desse tamanho E eu paguei 7 euros e 20 cada uma Então tava com um desconto super bom, acho que é o que? 70% Não tenho assim nenhuma opinião em relação, comparando com o da Benefit Mas ele realmente reduz bem os poros Eu vejo sim uma diferença entre usar e não usar ele antes da maquiagem E tava com preço super bacana Daí de primer foi a única coisa que eu comprei Então vamos seguir com as bases Daí eu decidi fazer um investimento Eu comprei uma base mais cara Que fazia um tempinho que eu não fazia E isso na verdade eu acabo só comprando bases mais caras Quando eu viajo mesmo E daí o que eu comprei foi a da Make Up For Ever A Ultra HD Pra quem assiste assim os meus vídeos Já sabe que eu tenho a HD normal Que foi anterior a essa Só que a cor dela tava muito escura pra mim E daí eu já queria testar a Ultra HD E já aproveitei e peguei uma cor certa Na verdade quando eu comprei eu achei que tava muito clara Pensei em devolver Tentei devolver Mas eles não aceitam devoluções de base Na França E daí depois eu vi aqui com a luz certa mesmo Aqui no Brasil Eu vi que tava bem certinha a minha cor Então essa é a Ultra HD E ela foi mais cara mesmo Foi 39 euros E eu comprei na Sephora Que daí na Sephora dá pra testar tudo Mas minha recomendação é testa Vai pra casa, vem outra iluminação E vê certinho como fica Porque não dá pra devolver Não é que nem nos Estados Unidos Que tudo te devolve Mas eu gostei muito dela Ela tem um acabamento assim natural Ela não é mate Mas também não é muito brilhosa E a cobertura dela é intermediária Mas eu acho que dá pra construir um pouco mais E o jeito que eu mais gosto de passar ela É usando o Beauty Blender Daí então eu comprei duas outras bases E essas foram bases mais baratas Daí a primeira que eu vou mostrar pra vocês É uma que tá bem na moda Assim, ao menos tava Que é essa L'Oreal Cushion Essa é a Nude Magique E eu já tinha mostrado ela no canal antes Eu acho Mas era da minha mãe Que eu tinha pegado emprestado Eu mesmo não tinha Daí eu aproveitei que ela tava com 50% de desconto Na Nocibe E eu decidi comprar A Nocibe é uma loja de departamento Assim, de maquiagem e beleza Que tem só na França E pra produtos tipo L'Oreal Bourjois Ela é muito melhor que a Sephora Recomendo Então essa base saia 31,50€ E eu comprei por 15,75€ Então tava valendo a pena mesmo Eu até fiquei surpresa com o preço das bases da L'Oreal Com todos os produtos da L'Oreal na verdade Na França Porque eu imaginei que eles seriam um pouco mais baratos Que Maybelline ou Heaven Mas eles eram carinhos também Assim, as bases eram no mínimo 20€ E isso pra quem tá acostumado assim Com os preços americanos, né É bem mais caro Mas essa base Ela é aquela proposta da base Cushion Que vem com espelho Com a esponjinha E daí embaixo fica a base Dentro dessa esponja Assim Então a ideia é pegar essa esponjinha Ou qualquer outro aplicador Que prefira E colocar direto aqui na base E daí passar no rosto Eu gostei muito da base em si A cobertura Não é muito fraquinha Eu tô acostumada a passar A Face and Body da MAC Essa é bem mais forte Porque é Face and Body Eu diria intermediária E o acabamento também é natural Talvez um pouco mais luminoso Eu não uso a esponjinha Que vem com ela Mas assim A embalagem Ela é super bonitinha Eu acho até mais bonita Essa cor lilás Que a americana É meio dourada E ela é super prática Porque eu passo com a Beauty Blender Ou com outro pincelzinho Que eu vou mostrar depois Mas pra quem quiser usar Com essa esponjinha Ela é super boa Pra levar em viagem Pra aplicar no trabalho E ela é super mimosa E por esse preço Eu achei que super valeu a pena Daí a outra base Que eu comprei Que vocês mais ou menos Já viram no canal Que é essa da Bourjois E ela é o Healthy Mix A Healthy Mix Tem várias versões E as outras Vocês já viram eu usar Em vários vídeos Porque eu gosto bastante A questão é que eu nunca tinha Eu mesma comprado elas Minha mãe tinha me trazido E daí eu nunca tinha conseguido Testar diretamente na minha pele Antes de comprar Então eu aproveitei Pra fazer isso E daí eu peguei O último lançamento Da Healthy Mix Porque eles vão atualizando As versões Daí essa aqui Tinha acabado de chegar no mercado Eu comprei ela no Monoprix mesmo Que é o mercado de lá E daí Essa é a minha cor É 54 A outra que eu tinha Era 52 Se eu não me engano Essa é a cor bege O nome E eu adoro ela Eu acho até que eu gostei mais Da base essa Da Bourjois Do que da Make Up For Ever Ainda tenho que brincar Um pouco mais com as duas Mas muito legal E eu acho que vai vender na Renner Porque eu sei que as outras versões Vendem na Renner Então já deixo a indicação Assim achei super legal Ela tem um acabamento Mais natural Pra luminoso Mas ela não deixa a pele Nem um pouco olhosa Inclusive desde que eu cheguei no Brasil Eu tô com a pele mais olhosa Aqui no centro E eu continuo conseguindo usar ela Sem problemas nenhum E essa aqui Eu não tenho a nota comigo Porque como eu disse Eu comprei no mercado Daí a nota acabou indo fora Mas se eu não me engano Eu paguei 12 euros Eu lembro que tinha algum desconto Alguma coisa assim Eu acho que era A linha tava com menos 30% de desconto Foi isso Se eu não me engano Mas ela não é muito cara Ela é mais barata Que as bases da L'Oreal E eu realmente gostei muito Muito, muito, muito mesmo E daí Continuando com pele Mas então passando Pros corretivos Eu comprei o corretivo Da mesma linha Que é esse Da Healthy Mix E eu não sei Se isso é uma nova versão Ou se é a primeira vez Porque eu não conhecia Nenhum corretivo da linha E ele é feito mesmo Pra ser usado nas olheiras Então eu comprei A cor mais escura que tinha E ela é super clara ainda Eu até vou mostrar pra vocês Isso é um comentário Sobre os produtos de rosto Na França Essa é a cor mais clara que tinha Ela não é absurdamente clara Mas convenhamos A cor mais escura Perdão Eu percebi que Todos os produtos de pele São bastante mais claros E assim Eu já tive dificuldade De encontrar as coisas Então eu fico imaginando Pra uma pessoa Que realmente tem pele negra Deve ser um inferno Com pra base Ou corretivo Porque imagina Esse aqui é o número 13 É a última cor que tinha Dessa linha Mas vale ir testando E ir procurando Às vezes Tem algumas lojas Que vendem uma extensão maior Do que as outras Mas não sei Isso me incomodou um pouquinho Mas o corretivo em si Ele é super legal Ele tem uma cobertura mais leve Com certeza Não é uma cobertura forte Eu diria Leve e intermediária Então eu gosto de usar ele Como meu segundo corretivo Então eu corrijo Primeiro E depois eu uso ele Só pra iluminar mesmo Que era mais ou menos Que eu fazia com um Da L'Oreal Ou era da Maybelline Acho que era da Maybelline Que era o Lumi Touch Uma coisa assim Que eu gostava muito E daí pra isso Eu achei ele super legal Ele não acumula muito Nas linhas E daí o outro corretivo Que eu comprei E esse eu estou amando demais Foi o da Sephora Esse corretivo eu já chequei Ele vende no Brasil Ele é bem mais caro Não é claro É quase R$80 Que é tipo mais ou menos O preço dos corretivos da MAC Mas pra mim vale a pena Eu gostei mais dele Do que dos corretivos da MAC E mesmo assim Mais que o Pro Longwear Porque o Pro Longwear Ele é super bom Ele cobre super bem Mas eu acho ele um inferno Pra aplicar Porque aquele pump Sempre dispensa mais Do que eu preciso E daí tem que primeiro Aplicar com o pump na mão Daí depois passar No rosto E ele realmente é bem grosso Então né Cada um com seus gostos Mas eu me apaixonei Por esse da Sephora Ele tem uma textura de gel E ele seca super bem Porque assim Quando eu estava em Paris Eu tinha guardado já Todos os meus pincéis Dentro da mala Minha mala estava assim Organizada no jeito Que não entrava mais nada Então eu não queria mexer naquilo E daí eu não usei pincel Então enquanto eu estava em Paris Tudo que eu fazia de maquiagem Era com as mãos mesmo Eu não estava nem usando espondinha E daí eu pensei Como é que eu vou fazer né Pra passar corretivo E passar pó E daí a questão foi Que eu não passei pó Eu fiquei passando Só o corretivo Às vezes eu não usava nem base Eu passava só isso Assim nas olheiras mesmo E não acumulava Sabe Nem aqui em cima Que eu tenho as pálpebras Mais olhosas Não acumulava nunca Tá certo Que lá era inverno Minha pele estava mais seca Mas eu amei demais Esse corretivo Eu acho que as brasileiras Vão gostar bastante Porque em geral A gente tem pele mais olhosa E ele é sequinho Mas ele não marca também Porque aqui embaixo Eu tenho a pele mais seca E ele também não marcava Então assim Gostei muito A cobertura é mais forte Eu acho que o da Bourjois É uma cobertura super boa Então o que eu estou fazendo agora Eu uso esse Para corrigir todo aqui embaixo E em cima também E daí depois eu uso Esse aqui da Bourjois Só em alguns pontinhos Embaixo Para dar uma iluminada Inclusive esse da Sephora Eu gosto muito De passar ele por debaixo De passar ele por debaixo da sombra Porque ele neutraliza bem Os vazinhos E faz uma base super bonita Para passar a sombra depois Desculpa Eu tinha esquecido De falar o preço Dos dois corretivos O corretivo da Bourjois Eu acho que é 11 euros E o da Sephora Ele custaria Deixa eu ver aqui Eu comprei dois Na verdade Eu gostei tanto Ele custaria 11 euros E 16 centavos Mas a Sephora Ela está toda hora Com promoção Principalmente a Sephora online Com vários cupons E daí tinha um cupom Que era menos de 20% Menos 20% de desconto Em um item E daí lá Tu podia comprar pela internet E colocar para retirar na loja Então eu estava fazendo isso E daí Ele saiu 7 euros E alguma coisa Daí ele saiu De 11 e 16 Ele passou Para 9 euros e 30 Então já é um bom descontinho Pode não parecer muito Mas quando a gente Fala conversando E vai adicionando A gente fica feliz Daí de pele Só tem mais um produto Que na verdade Eu ainda não testei Assim Eu passei sim na mão Mas não testei de verdade Que é esse aqui Da L'Oreal Que ele é um duo Para contorno E para ser sincera Eu comprei ele errado Porque eu comprei Achando que era o duo De pó da L'Oreal Que eu já tinha visto Resenhas boas Mas ele é o duo cremoso E eu não sou muito chegada Contorno com produtos cremosos Como vocês já devem ter percebido Pelos meus vídeos Porque eu nunca faço Mas ele estava na promoção Eu comprei pensando que era pó Então eu vou Vou ver como é que funciona Ele era 21 euros e 50 E eu paguei 10 e 75 Mas é aquilo que eu falei Eu achei muito caro Sabe um produto da L'Oreal Na França Ser 21 euros e 50 Achei caro mesmo Mas então Não tenho ainda uma opinião Para falar para vocês Sobre esse aqui Eu ainda tenho que testar E daí eu tinha me esquecido Mas na verdade Tem mais dois produtos Que seriam assim De rosto Eu não comprei pó Mas eu comprei dois blushes E daí um deles Foi da marca da Cefra mesmo Então esse tem para vender aqui E esse aqui eu comprei Por causa da Katie Que é do canal Lusterlux Que eu gosto bastante dela Eu acho ela super engraçada E esse é o Soul Euphoric E ela falava muito desse blush Ainda tenho que usar mais Então eu comprei ele também Com desconto de 10% na loja Foi mais ou menos 10 euros Com desconto E ele é um pêssego assim E ele tem um pouquinho de brilho Mas é discreto E deu outro blush que eu comprei E essa foi uma compra Que me deixou muito feliz Foi esse blush da Agenem Que primeiro Eu sempre quis comprar Essas novas maquiagens Da Agenem Porque eles tinham lançado Já faz alguns anos Uma nova linha, né E daí ficou Bem conhecidinha Porque as embalagens Eram bonitas Eles eram produtos mais acessíveis E tinham alguns produtos Bem bons Eu tinha ouvido falar Já dos blushes Mas eu nunca tinha comprado nada E daí eu peguei na promoção Este blush Olha só como uma embalagem bonita É um plástico assim Bem barato, tá Mas o design é super bonito É super fininho Então super prático De levar em viagem Levar na bolsa E eu achei bem bonito mesmo É preto Com dourado atrás E daí abre aqui E óbvio, né A vontade de ter um espelho aqui Mas isso aqui Foi um euro Um euro Então eu fiquei assim Muito emocionada Por ter comprado Estava na promoção Claro, normalmente sai mais Eu acho que normalmente Sai tipo seis Mas eu comprei por um Fiquei muito feliz E é super bonito Este blush Ele é suave Mas consegue deixar mais forte E ele é bem mate Que eu gosto Para os blushes Me apaixonei E ainda mais Porque é barato Eu fico mais feliz ainda Daí ainda Daí a ideia Eu comprei outros produtinhos Também por um euro E foram sombras Essas três aqui Elas são todas cores Meio diferentes Assim que eu provavelmente Não teria comprado Se elas não estivessem um euro Contudo elas estavam um euro E eu sou a Julia Então não me aguentei Mas são cores super bonitas Eu comprei um rosinha aqui E pode não dar nada por ele Mas eu já passei ele no olho Ele é super pigmentado Tá Agora passando aqui Não dá pra ver Mas ó Ele é super pigmentado É super bonito E ele é bem mate Eu não tinha nenhuma cor assim Eu tinha só rosas mais pinks Nada Mais pastel Como a gente tá nas ondas do pastel Né Lady Gaga Katy Perry imitando Lady Gaga Então até pensei em fazer uma maquiagem Do clipe Chain to the Rhythm Daí tem este outro azul Clarinho Também super bonito E daí a outra também é um azul Mas é um azul mais escuro E um pouco metálico Essa aqui é linda Já fiz uma maquiagem usando ela Então achei super bonitas as sombras Elas pigmentam bem E foram um euro cada uma também Então achei super legal Adorei Adoro Uma promoção Sou louca dos cupons Adoro Aliás Amo aquele programa também Daí A grande compra Eu acho Da viagem Foi essa paleta de sombras Que apareceu já No último tutorial Que eu postei pra vocês Mas eu só usei uma sombra E essa é a paleta Modern Renaissance Da Anastasia Beverly Hills Que foi uma marca Que ficou conhecida assim Pelos produtos de sobrancelha Ela meio que revolucionou O mercado dos produtos De sobrancelha Foi bem na época Que tava começando a loucura Das sobrancelhas grandes Assim que eu amo Adoro E daí ela lançou Várias paletas de sombras Todo mundo sempre falava Muito bem das paletas Inclusive ela lançou Uma com um maquiador Da Kim Kardashian No Mario E aquela paleta assim É meu super desejo Mas ela esgotou Sei lá Menos de uma semana E não tem mais Em lugar nenhum E daí ela lançou Essa Modern Renaissance Ano passado E foi simplesmente A paleta que mais bombou Ano passado Todos os youtubers Americanos Vários youtubers brasileiros Também Fizeram vídeos Sobre essa paleta Falando sobre essa paleta Blá 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 Essa paleta E daí em Montpellier Ela não vendia Nas lojas E eu tentava Encomendar pela internet E tava sempre esgotada Essa porcaria Daí eu acordei Um dia de madrugada Tava com insônia Depensei Eu vou checar E daí eu consegui Comprar essa paleta Às quatro da manhã E foi assim No sufoco mesmo Em Paris Depois eu vi Que tinha pra vender Na Champs-Elysées Na Champs-Elysées De Paris Todas as coisas Todos os produtos Que tem na Sephora Em algum lugar da França Tem na Champs-Elysées Mesmo que seja só na internet Tem na Champs-Elysées No resto não tinha mesmo A Anastasia é uma marca Que não vende Muito nas lojas físicas lá Mas daí É uma paleta Realmente muito linda Porque ela tem Umas cores muito diferentes Assim Esse rosa Esse laranja Essas duas cores Assim mesmo pro dia a dia São lindas Que nem eu passei No último vídeo Só usando Uma sombra mesmo Já fica super bonito Uma coisa assim Mais terrosa E rosada E eu não sou muito Das sombras rosadas Mas me apaixonei Achei linda demais Quero ainda fazer Vários looks Com essas sombras Mas eu não tenho Feito muito maquiagem Mais forte Mas vou fazer Pra poder brincar com ela Assim Essa aqui foi Quanto? Essa eu não tenho Anoto comigo Porque eu comprei na internet Mas foi 45 euros Eu acho E daí os cupons Da Sephora Não se aplicam Nessa marca Em algumas outras também Essa foi 45 Mas super valeu a pena Ainda mais porque eu sei Que se vendesse aqui Ia ser muito mais Mas é linda demais Essa paleta Muito bonita mesmo Daí continuando Com os olhos Mas passando pra rímel Eu comprei dois Daí um deles Que eu comprei Foi da L'Oreal Que eu tinha visto Uma youtuber Que eu gosto muito Britânica Ela tinha falado Dessa máscara Que é A Haute Couture E é uma linha Que tem várias Máscaras Tem uma que é A Felina Que é uma das que eu mais Vi pra vender Nessas lojas que importam Mas eu comprei essa aqui Eu gostei muito dela Eu não tenho O preço comigo Mas eu comprei Com desconto também Acho que eu paguei Tipo 9 euros 10 euros E o normal Era tipo 16 Vem com um pincelzinho De tipo borracha De silicone Não são cerdas naturais Que é como eu prefiro Eu prefiro assim E ela não é a prova d'água Mas ela não sai facilmente Mas o que eu mais gostei É que ela deixa os fílios Bem marcados Bem curvados Mas bem naturais Ela não é aquele tipo De rímel Que vai deixar mais grudadinho Então pros looks Que eu quero assim De dia a dia Eu costumo usar essa Porque não só Ela é bem fácil de tirar Embora ela não saia Facilmente ao longo do dia Ela deixa um acabamento Assim bem natural Tipo bonito Definido Mas natural Então eu gostei muito dela Não sei porque não vende aqui Não entendo Porque L'Oreal Maybelline Etc Não trazem os produtos Mais legais pro Brasil Fica aí o mistério E daí então Vamos pra segunda Máscara de cílios Que daí é da Kiko Milano Que eu sei Que abriu a sua primeira loja Há pouco Aqui no Brasil E esse rímel Aqui é poderosíssimo Gente Eu comprei ele Por causa da Kathleen Do Kathleen Lights Que é uma das minhas Youtubers favoritas Ela é de Miami Eu acho ela super engraçada E ela é obcecada Com esse rímel Porque ela fala Que deixa os cílios dela gigantes E realmente Eu comprei na versão A prova d'água Que como é um rímel Mais forte Eu pensei em usar pra festa Esse tipo de coisa E aí pra começar Olhem o tamanho Desse pincel É tipo Grotescamente gigante Ele é com o tipo de fibra Que eu não gosto É o contrário da Da L'Oreal Ele é muito grande Ele tinha tudo pra dar errado Comigo sabe Não gosto Dessas coisas gigantescas Tensei a prova d'água Vai ser um inferno Pra tirar E aquele pincel Já nossa Meu Deus É assim A aplicação é complicadinha Especialmente Que eu tenho cílios grandes Então se eu começo A colocar muito pra cima Vai ter rímel Indo pra todos os lugares Com tudo Realmente É maravilhoso Eu tô usando ele hoje Eu passei assim Nem uma camada Eu diria tipo meia camada Porque ontem Eu fui inventar uma coisa Com cílios postiços Deu meio errado Então meus olhos Estavam meio sensíveis E daí Eu passei meio Com pressa e tal Mas já ficou super definido E realmente Ele não sai Ele não transfere Pra outros lugares Ele realmente É a prova d'água Mas ele sai Com demaquilante Sabe Não é tipo aqueles Da Maybelline Que parece que tem Que enfiar a cara Num pote de óleo de coco Pra tirar o rímel Ele sai Mas não sai ao longo do dia E não sai com água também E eu tô apaixonada Pra Eu tô assim Apaixonada pelos dois Sinceramente Mas pra maquiagem Mais forte Esse aqui é maravilhoso Ele dá pra deixar Um pouco mais separado Assim Mas quando quer fazer Aquela coisa mais Tipo De aranha Sabe Eu acho que fica Super legal também Inclusive Pra passar Nos cílios inferiores Também dá pra dar Uma controlada E fica super bonito Então já que lançou Aqui no Brasil Se quiser comprar um produto Da Kiko Milano Eu super indico esse rímel É realmente muito legal E esse eu paguei 9 euros Se eu não me engano Eu tenho aqui Foi 8,90 euros 9 euros Eu não sei quanto custa aqui Mas É Realmente Realmente Muito bom Esse rímel Eu gostei muito mesmo Daí para os olhos Foi isso Mas eu comprei Dois produtinhos Pra sobrancelha E um deles Foi De farmácia Foi esse da L'Oreal Que é tipo Um lápis Barra cera Ele é um lápis Com formatinho diferente Ele vem num formato Triangular Mas Ele é na cor Ebony Se não me engano Deixa eu checar aqui Ebony Que é a cor 109 Era uma das cores Mais escuras Deles Mas não é Muito acidentada Então eu gostei muito Da cor Achei super legal Que tinha várias cores Diferentes Eu acho engraçado Sinceramente Que pra base Não tinha quase nada De cor E pra sobrancelha Tinha várias cores Super escuras Uma coisa que na minha cabeça Não fecha muito Mas enfim Mas uma coisa que eu me apaixonei Mais do que o produto mesmo Daqui Foi Essa escovinha Que tem atrás Porque assim Eu tenho Muita sobrancelha E eu tenho os fios Que são mais duros E longos Então quando eu vou preencher Aquelas spules Assim normais Eu tenho uma da MAC Elas não pegam meu cabelo Meu cabelo não se mexe com elas Essa aqui Ela é mais grosseira Assim Então ela é maravilhosa Quando eu quero direcionar Escovar bem a sobrancelha Escovar a sobrancelha Eu uso esse lápis Mesmo que eu não vá usar o lápis depois Só por usar Essa partezinha aqui de trás E daí Esse aqui Eu acho que eu não tenho Esse aqui Eu não tenho nota comigo também Porque eu comprei no Monoprix Assim Essas marcas tipo L'Oreal E Bourjois Eu não achei pra vender na farmácia Minha mãe diz que Quando ela comprou pra mim Ela comprou na farmácia Mas eu não achei Eu comprei elas todas No mercado Ou na Nocibe Que é aquela outra loja De departamento de maquiagem E daí Pra quem for comprar no mercado E na Nocibe também Na verdade Vale a pena fazer o cartão De cada um dos lugares Porque se não tiver o cartão Não ganha os descontos E pra ter o cartão É só tipo dar o telefone E um endereço E daí o outro produto Que eu comprei pra sobrancelha Foi meu produto luxuoso Que foi Também uma recomendação Da Kathleen Do Kathleen Lights Que é esse gel de sobrancelhas Da Givenchy Então assim Eu precisava de um gel Porque eu tava usando Da minha mãe Porque Eu nunca sabia muito bem Como comprar um gel Não sabia se eu ia querer Usar um gel Mas desde que eu tinha feito A micropigmentação Eu não tava preenchendo Muito a sobrancelha Eu decidi comprar E daí eu pensei Será que eu compro O Gimme Brow Da Benefit Que era o que eu tava usando Que era da minha mãe Ou eu compro um outro Eu decidi então Comprar esse da Givenchy Porque ele tava mais barato Que o da Benefit Acho que por ser francesa Até porque eu consegui Um código de desconto também Ele saiu por um preço Bem razoável Ainda mais fazendo Comparação com o preço Que ele tem aqui Na Sephora do Brasil Então eu não tô achando aqui Mas ele foi Menos de 24 euros Eu acho que 24 euros Era o preço original Eu devo Eu acho que eu paguei Tipo 20 ou 21 Porque tinha um cupom De desconto E daí fazendo a conversão Eu sei que dava Tipo 70 e poucos reais E aqui é tipo 150 E daí a Kathleen Tinha recomendado Porque ele super fixa A sobrancelha E é verdade Como eu falei Tenho fios super longos E daí dá pra escovar Super direitinho Como ele é transparente Ele não muda a cor Da minha sobrancelha Porque em geral Nunca tem um gel Que seja do tom Da minha sobrancelha Que é preta basicamente Então ele não muda o tom Ele não fica com uma coisa dura Que incomoda Mas fica no lugar O dia inteiro E se não tirar Com um bom removedor De maquiagem Não vai sair É realmente maravilhoso A única coisa ruim Que foi o que ela tinha comentado Também É que como a gente passa Depois de preencher A sobrancelha E o gel é transparente E vai começando A ficar sujinho E os últimos produtos De maquiagem mesmo São os produtos Pra boca Eu acabei não comprando Muita coisa Mas eu comprei um batom Que eu acho que Vocês vão gostar Eu tava bem emocionada Assim antes Que era da coleção Da Gwen Stefani Pra Urban Decay E primeiro que ele vem Nessa embalagem Super bonita E ele estava Numa promoção maravilhosa Com 50% de desconto Então ele foi 11 euros Na Sephora E não é a cor Que eu estou usando Na verdade eu estou usando Ele no centro da boca E no resto eu estou usando Um da Colourpop Que é um batom líquido Mas ele é basicamente Essa cor Ele é muito parecido Com o da Colourpop Eu só coloquei os dois Pra ter uma duração Um pouco melhor Sendo que eu notei Que a duração dele Sozinha Tipo Sem nenhum outro primer Ou outro batom É praticamente tão boa Quanto o de um batom líquido Ele realmente dura muito Eu vou passar ele aqui Na mão pra vocês verem Ele é bem assim Vermelho e cereja E ele Não chega a ser super mate Mas a fixação dele É simplesmente maravilhosa Muito bonita Eu não sei se tem pra vender Os batons da Gwen Stefani Aqui também Eu vi que tem a paleta de sombras Mas eu achei sensacional Não cheguei a testar As outras cores Tinha outras Mas eu quis pegar só uma E meio que me arrependi agora Daí depois eu comprei Um batom líquido Da própria marca da Sephora Eles estavam super bombando Na França agora Porque eles tinham lançado Novas cores E daí eu decidi comprar Esse aqui Que é um nudezinho Que é a cor 22 Eu comprei ele Porque ele me lembrou muito O Kinda Sexy da MAC Que é um batom que eu gosto muito E eu não tinha nenhum batom líquido Nesse tom Então ele é tipo um coral Mais clarinho A cor eu acabei não amando Mas a textura do batom É maravilhosa Se parece muito com o batom Da Ulfer Que eu já fiz um vídeo de resenhas Há um tempo no canal Que eram meus batons líquidos favoritos Mas eu gostei até mais desse Porque ele é um pouco mais fino Da Ulfer chega a ser um pouco grosso demais Mas ele tem exatamente o mesmo cheiro De baunilha maravilhoso Que o da Ulfer tem Ele é cremoso Não deixa a boca super seca Mas ele fixa muito bem E ele é bem fininho Eu adorei a textura E se eu não me engano Eles estão vendo também Na Sephora do Brasil E o último produto Então que eu comprei Foi esse gloss da L'Oreal Que é o gloss Infallible Eles tem versões matte Mas essa é a versão com brilho É na cor 210 Que é a Disco Ball Eu gosto de usar ele Para passar por cima De outros batons Mas aqui Vocês podem ver Ele é bem brilhoso Ele dá um acabamento metálico Super bonito E ele é 16 euros Mas eu comprei ele Por metade do preço Na Nocibe Então foi 8 euros E ele fica super bonito Para botar por cima de batom Eu não vou passar por cima desse Porque não é a proposta Mas eu ainda vou usar em vídeos No canal Vocês vão ver bem direitinho O efeito É super legal E ele tem várias outras cores Tem as cores dessas Que são com glitter Como eu falei Tem toda uma parte Que é só de gloss matte Mas eu não achei nenhuma promoção Então eu não comprei Daí para finalizar O haul de maquiagens Eu tenho algumas coisas Que não são maquiagens em cima São acessórios E daí eu vou começar Então com a famosa Beauty Blender Então eu finalmente comprei A famosa esponjinha Eu sempre usava Algumas outras Principalmente a da Panvel Eu decidi comprar Finalmente Ela custou 16 euros Na Sephora E ela é maravilhosa Gente Ela é tipo Muito, muito, muito Muito melhor Que a da Panvel Infimamente melhor Ela é muito mais macia Olha isso Muito mais macia E eu não tenho mais A da Real Techniques Mas eu já tinha usado E ela é mais macia Que a da Real Techniques Dá para ver a diferença É realmente muito boa É absurdamente boa E eu acho que não vende Na Sephora brasileira Não entendo porquê Porque eu acho que seria Uma coisa que venderia Bastante aqui E daí eu comprei Duas outras esponjinhas Na verdade são as mesmas Mas eu comprei Um pacote bem com duas Que é essa esponjinha Da Real Techniques Que é a versão mini E essa aqui Eu acho que foi Tipo 17 euros Então foi mais ou menos O preço da Beauty Blender Mas vem duas E ela é muito, muito, muito Macia também E ela é super boa Para aplicar corretivo E também Algumas partes Assim mais perto do nariz Eu gostei muito E eu deixei para o final O produto mais luxuoso De todos Que é a minha Escovinha Barra pincel Da Artiz Que eu estava assim Namorando há vários anos Desde que lançou Na verdade Eu tinha obcecado Com esse pincel Pela internet Mas não vende aqui E quando eu fui Nos Estados Unidos Eu ficava pensando Ah, é muito caro Eu não vou comprar Depois não tem diferença Nenhuma Não vou comprar Não sei o que E eu decidi comprar Eu comprei pela internet No site da Neta Porter Que é um site britânico Na verdade Eu acho E eles entregaram em casa Deu tudo certinho E foi 60 euros Eu acho É caro É uma facada 60 euros Por um pincel Com tudo Ele é muito bonito Gente Ele realmente É uma coisa Que já decora Penteadeira Eu gosto De deixar Minha penteadeira Bem organizadinha Bonitinha Gosto, né Tento Nem sempre acontece E a Artiz Então foi a marca Que lançou Os pincéis Assim Porque agora Tem pincel Assim Em várias marcas A Oceane Faz Eu nunca testei Nenhuma outra Só testei essa Tenho inclusive Interesse em testar Para fazer uma comparação Para vocês Daí a ideia Era fazer esses pincéis Para fazer a aplicação Em si mesmo Melhor E realmente É muito prático Eu comprei no menor tamanho Para rosto Esse é o número 7 Se não me engano Daí diz que dá para usar Para blush Para outras coisas Mas eu só uso ele Para base mesmo E às vezes para o corretivo Mas a questão é assim Tem bases que eu até prefiro A aplicação com o Beauty Blender Mas esse negócio aqui É muito rápido Então assim De manhã Quando eu vou passar a base Eu estou com pressa Estou tipo meio morta Eu só coloco a base na cara E vou assim Bem a louca E funciona, sabe? Fica com um acabamento bonito Ele pode parecer talvez Absorver muita base Mas não absorve quase nada Tem tipo muitas cerdas Daí fica super denso Ele espalha assim super bem E o acabamento fica super bonito Mas o principal para mim É que é super prático Mas então era isso Que eu tinha de produtos Para mostrar para vocês Eu fiz uma meleca Aqui na minha mão Mas eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentarem Aqui embaixo Se interessa para vocês Os outros hauls Essa aqui inclusive Poderia aparecer no hall Que foi uma das comprinhas Que eu fiz de acessórios lá Mas então comentem aqui embaixo Não se esqueçam de se inscrever No canal e de deixar o curtir No vídeo Que isso me ajuda muito E eu vejo vocês No próximo tutorial Tchau 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 Tchau